E é né, a história se repete Mais uma vez a gente aguardando Eu sempre abro o Twitter Da Rockstar, as redes sociais da Rockstar Inclusive se você não segue Siga, tá Ali é a fonte da informação Direto da fonte, digamos assim Então Sempre as informações que eu trago aqui pra vocês Seja referente ao GTA V Qualquer GTA, qualquer coisa Sobre Rockstar É direto da fonte mesmo Direto das redes oficiais Dela E eu sempre abro com muita esperança De tá lá um anúncio de alguma coisa né Sei lá, uma DLC nova pro GTA V Mesmo que seja isso sabe Um GTA VI óbvio que é o que a gente mais sonha Só que hoje eu abri Tá já né Virando piada interna Na comunidade aí Que todo mundo tá esperando um anúncio Pelo menos ela falar Gente, estamos produzindo GTA VI Aguardem para mais informações Nada né De ela nem tocar no nome GTA VI É... Sei lá Alguma informação nova Por exemplo Da nova versão que vai sair Pra geração de consoles Ainda esse ano do GTA V Nada também Nada também Então assim Né Aí Hoje Né Eu abri Agora há pouco Ela acabou de postar Essa imagem Que eu vou colocar aí pra vocês Junto aí Com a seguinte informação Olha essa notícia Esperava um GTA VI né Apresentando a Circo logo Vamos Circo, sei lá Logo Vamos falar assim Vai Records Uma nova gravadora Criada com parceria Com a Circo não sei o que Ibiza Uma das marcas mais reconhecidas Da música dançante moderna Primeiro EP em 4 de junho E o linkzinho pra você ver mais informação Velho É assim É totalmente surreal Sabe assim Porque Os fãs Da Rockstar Estou esperando isso Óbvio Sabe Apenas ela dizer Qualquer coisa Ou ela falar Da nova versão Do GTA Online Do GTA V Né Do GTA Online Tem tanta coisa Que a gente quer saber Só da versão Do GTA V Tô nem falando Do GTA VI Sabe Como é que vai Ser essa nova versão Se vai vir com missão nova Se vai vir Só com melhoria gráfica Se teremos que comprar O jogo de novo Se vai vir pra PC Muitos de vocês Me perguntam isso Só que essas informações Eu não posso responder A vocês Porque ela não falou nada Então tipo assim A gente não sabe Não sabe Como é que vai ficar pra PC Essa nova versão Se é só melhoria gráfica Se o pessoal Vai ter que pagar de novo Quem já tem o jogo Vai ter que pagar de novo A gente não sabe Tem que comprar uma nova cópia Não sabemos O que é que vai vir Ela só manda a gente aguardar Então assim O pessoal Quer um mínimo De informação Tá entendendo Ela podia soltar Uma informaçãozinha Junto com isso aí Né É óbvio É uma coisa Que faz parte Da empresa Pelo que Estamos vendo aí É provavelmente Eu acredito que essas músicas E perguntando Perguntando Sabe Qualquer coisa De GTA 4 Tem gente perguntando De GTA 4 Tem gente perguntando Obviamente Do GTA 6 A grande maioria É Sabe Eu sei que ela tem que postar Essas coisas Mas custava nada Ela soltar uma coisinha Para a gente Cara Está difícil a vida Viu Eu vou deixar o link Caso você queira mais informações Tá bom Lá no site Roxinho Tá Site Roxinho Canal IT Segue lá A gente se encontra então No próximo vídeo Deixa aquela avaliação E tchau E sei lá Deixa teu comentário também Sei lá Comenta uma cara Triste Feliz Qualquer coisa Ajuda o engajamento É complicado Até o próximo vídeo Gente